Eu não vou botar um cara do Flamengo pra defender um cara do Vasco. Eu tenho que botar aquele que tava... Não existe mais isso. Não, mas isso daí é eu. Isso daí é eu. Calma, calma, relaxa. Eu tô calmo. Tá bom, eu tô falando meu ponto de vista. Já não tô calmo contigo já há mó tempão. Já não tô calmo contigo já há mó tempão. Já não tô calmo contigo já há mó tempão. Demorou, vai você. Vai você, roncando o quê? Você que tá falando a... Toca, rapaz. Não, não, calma aí. Não, não, calma aí. Não, não, calma aí. Deixa ele, deixa ele. Vai fazer o quê? Vai me agredir? Não tô nem falando com ele. Não, já tô com esse menor desde ontem. Eu vou votar no Lucas, que tá aqui mó tempão. O menor também aumentou do bagulho. Com esse menor pela... Vou votar nele e não pode confiar no menor que é nosso inimigo. Esse é o papo reto. Que lá na rua eu vou porrar ele. Vou votar em você. Vai, vai sim. Por favor. Tá, vou votar.